Esse menino agora deve ter mais ou menos as duas semanas, né, bocão? Tá sofrendo até hoje, tá cá no baixo. Ou todo mundo quer acabar ele assim, ó. Em vez de você, fica pensando nele. Em vez de você, fica jurando por ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não vou ligar pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não, liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Se lembra que eu amo o primeiro avião, o meu avião, quero fazer você feliz. Pense em mim, chore por mim. Se lembra que eu amo o primeiro avião, o meu avião, o meu avião, o meu avião, o meu avião. Te amo, mas não quero, nem te ouvir, nem te olhar. Se lembra que eu amo o primeiro avião, o meu 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 avião. Se lembra que eu amo o primeiro avião, o meu 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 avião. Se lembra que eu amo o primeiro avião, o meu 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 avião. É isso que eu amo o primeiro avião, o meu avião, o meu avião, o meu avião, o meu avião. Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar a cara atrás Eu quero esquecer a esse mesmo você Coração de história Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar Menor vou te voar com missão Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar, Deus me livre de amar